Buenas moçada, Cássio Ricardo na área e hoje eu tô aqui para tratar com vocês um assunto que eu acho um tanto quanto polêmico. Como diz o título do vídeo, qual a melhor guitarra para tocar vaneira? Eu, pessoalmente, acredito que não exista a melhor ou a pior. É uma questão de gosto pessoal, né? Então nós trataremos mais sobre as tendências do estilo durante os últimos anos, falaremos sobre os instrumentos que certos músicos guitarristas usam e outras coisas mais, tá? Se você já tá curtindo o tema que eu tô abordando, eu peço para você que se inscreva se não é inscrito no canal, né? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sino das notificações para quando eu lançar algum vídeo aqui você automaticamente ficar sabendo aí e poder acessar, tá ok? Então vamos lá, vamos tratar sobre qual a melhor guitarra para tocar vaneira. Bom, meus amigos, o assunto abordado agora, como já falei na chamada do vídeo, é um tanto quanto polêmico, né? Mas eu falo por mim, que venho trabalhando aí pelo menos uns 25, 26 anos tocando baile, tocando vaneira, então eu posso esplanar sobre esse assunto desse período, pelo menos, né? Então o que eu gostaria de dizer é que pelo menos nesse período, desse período de 25 anos para cá, uns 20 anos para cá, o instrumento mais usado, que eu vejo assim, praticamente 90% dos músicos, ou mais, tá? Que tocam vaneira, o instrumento mais usado nos palcos é o modelo Stratocaster, tá? Aí tem várias marcas, né? Mas o modelo Stratocaster, que tem como característica o captador single, ou captador simples, que tem uma bobina. Esse captador tem a característica de ter o timbre mais magro, né? Então, inconscientemente, eu acredito, os músicos, os guitarristas desse período, tem associado esse timbre a questão da evolução da vaneira, que cada vez mais está se tornando rítmica, percussiva, deixando um pouco de lado a questão mais harmônica e melódica, tá? Ou seja, a música está se tornando mais para dançar. Então, acredito que eu, que inconscientemente, os músicos têm, na questão timbrística, os músicos têm se adaptado a esse tipo de captador, a esse tipo de modelo de guitarra, que se encaixa muito bem, né? Para esse lance mais percussivo, mais rítmico, né? Esse timbre se encaixa melhor nas frequências junto com bateria, entendeu? As frequências mais altas ali, simbal, caixa. Então, esse timbre mais magro, de single coil, né? O captador simples, a meu ver, se encaixa melhor, né? Nessa, na levada da vaneira, tá? Para quem não sabe o que que é o captador simples, de bobina simples, né? O 5 coil, aqui eu vou mostrar um exemplo do modelo Stratocaster, são esses captadores aqui, ó, que tem uma bobina só, né? Esse aqui é o modelo clássico de guitarra mais usado, com certeza, nos palcos aqui do sul do Brasil, pra tocar vaneira. Eu diria que 90%, no mínimo 90% dos músicos, os colegas guitarristas usam esse modelo com um single coil, tá? Eu também sou adepto desse modelo, gosto muito, e também gosto muito das guitarras que tem esses dois captadores simples e esse captador duplo, que eu uso geralmente quando eu quero tirar um som de distorção, eu seleciono ele. Vou pegar outra guitarra aqui, que tem essa característica pra vocês verem. Aqui, ó, pode ver que aqui eu tenho os dois captadores simples e aqui eu tenho o captador rambuc, ou duplo, duas bobinas, tá? Ele é um captador que tem um som um pouco mais gordo e com um pouco mais de saída, mais forte, mais ganho, tá? Por que que eu dou ênfase pra esses dois aqui? A maioria dos guitarristas também, que eu tenho esses dois aqui, porque a gente tem esse timbre do meio aqui, ó, que seleciona os dois captadores, que é esse aqui, tá? Que é o que geralmente a gente usa para as bases, né? Existe um termo guitarrístico que a gente diz que é um timbre tang, ou um timbre estalado, né? Que muitos guitarristas usam pra fazer as bases, tá? Outro timbre muito utilizado é quando é selecionado esses dois captadores aqui, captador do meio e captador da ponte, tá? A gente seleciona aqui na quarta posição. Também é muito usado para fazer as bases de vaneiro, ok? Tá bom? Músicos que usam esse tipo de guitarra, eu posso citar aqui vários, vários ícones da música gaúcha, que tocam vaneira. Posso citar o Juliano Trindade, bonitinho, Sandro Coelho, Alex Moraes, quem mais aqui que eu selecionei? Cavalo, do Tia Barbaridade, Guilherme Marques, do Grupo Rodeio, Xande Correia, Rosenildo de Paula, o Ronaldo Caldas, que hoje em dia faz parte do Sorriso Lindo. Então todos esses grandes músicos usaram, ou usam até hoje, esse modelo Stratocaster, tá? Outra coisa que ajuda bastante para esses músicos que tocam vaneira, é que o modelo Stratocaster geralmente é um pouco mais leve, tá? E o pessoal que toca vaneira geralmente toca baile, ou seja, são três horas, quatro horas de baile, então tu ficar com um instrumento muito pesado durante todo esse período, né? Chega uma hora que a coluna já não aguenta tanto, né? A gente vai ficando velho e vai pesando cada vez mais. Então esse é um instrumento que é mais leve com relação ao outro, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que é outro instrumento clássico, tradicional, que é o modelo Les Paul. Que tem, vocês podem ver aqui, ó, captadores Humbug, ou seja, que tem bobina dupla, tá? Eu diria que assim, são poucos músicos que eu conheci que usaram esse tipo de instrumento, não necessariamente o modelo Les Paul, né? Que é esse aqui, tá? Mas que usaram instrumentos com dois captadores duplos, tá? Eu citaria aqui que eu vi usar por muito tempo o Amaro Pérez, que é um grande guitarrista, tá? Também o Everson Maré, que foi guitarrista do Serranos. Inclusive o Everson Maré foi um dos poucos músicos, ou seja, o único, acho, que eu vi usar uma guitarra totalmente diferente, assim, de todos os outros guitarristas que eu vi tocarem aqui pelo sul do Brasil. Ele usou um modelo, durante um tempo, um modelo Hickenbacker. ou Rickenbacker, tem gente que fala Rickenbacker, tem gente que fala Rickenbacker, na verdade eu não sei a pronúncia correta, tá? Mas é um instrumento bem diferente, né? Que eu, assim, eu acho que foi o único músico que eu vi usando esse tipo de guitarra. O músico, o Amaro Pérez também usou por muito tempo, vou pegar aqui, ó, guitarras, guitarras semi-acústicas, né? Também foi, esse é um músico que usou por muito tempo esse tipo de instrumento também, o Amaro Pérez. O Everson Maré também usou guitarra semi-acústica, né? E nós temos também, deixa eu só largar aqui pra não ficar de costa pra vocês. Nós temos que lembrar também do outro grande músico, um dos mais importantes da música gaúcha, que é o Oscar Soares, que usou por muito tempo a guitarra modelo Telecaster. A guitarra modelo Telecaster, eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ela é uma guitarra que tem dois captadores simples. Assim, tá? Só dois, não são três. Então, ela se limita à seleção de três timbres. Desse captador, desse captador e desses dois juntos. Hoje em dia tem músicos que usam muita Telecaster pra gravar algumas frases country, nas vaneiras também, né? Nós temos grandes músicos que tocam, assim, um estilo mais country na vaneira, que nem o Guilherme Marques, que nem o Paulinho Vargas, o Vinícius Modelski, o Vini Modelski, né? Que são músicos da nova geração aí. Estão vindo muito bem, tocam muito bem também. O Rafinha Mutti, o Eurides Júnior, né? Tem o meu amigo também, o Diego Ribas. São todos grandes músicos aí da nova geração, que a maioria usam o modelo Stratocaster. Todos, né? Usam o modelo Stratocaster. Sendo que o Vini, eu já vi gravar algumas coisas com Telecaster. Eu acho que é isso. É o Vini que usa Telecaster, né? E completando. Praticamente todos os guitarristas que tocam vaneira, hoje em dia, usam o modelo Stratocaster com três single coils, né? Alguns com alguma variação, com um captador duplo na ponte. Mas, gente, como eu disse, é uma questão de gosto pessoal, tá? Eu acredito que se aparecer algum músico tocando com uma Les Paul e consiga tirar um som que agrade, não tem porquê não usar, né? Mas a tendência, assim, dos últimos 20 anos pra cá é o modelo Stratocaster. Aí tem várias guitarras, tem a Fender, tem muita Tajima que o pessoal usa também, tem as Squire, né? São instrumentos muito usados nos palcos, nos bailes aqui do Rio Grande do Sul. Ok? Qualquer coisa aí, você pode deixar o seu comentário aí embaixo. Vamos discutir mais. Se tiver a sua opinião que for contrária à minha, não tem problema nenhum, né? Como eu disse, são questão de gosto pessoal e essa é a minha opinião. Não tô falando pelos outros músicos. Tô falando pela minha vivência de mais de 25 anos de bailes aqui pelo Rio Grande do Sul, tocando o Vaneiro. Pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ok, amigos? Um abraço a todos! E aí E aí E aí Obrigado.